E o contrário de rodear E lembrou de que te... Assim ó E fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o golpe foi mal Foi mal, foi mal Tchau Tchau Calma Tchau, agora não Vamos curtir muito Vamos curtir muito E peraí Será que tô rindo hoje? De quem sequer deixou E bateu a porta forte Vai que é você! Mas não foi você que falou que era Em uma semana você já parava em tédio Acho que vou terminar Como viveram bem Se lembra Curtiu a liberdade Eu fiz semana E cadê? E nessa hora o coração falou, linda Tiva os dois de gado E lembrou de que te amo A chuva não é tarde Vem atrás do meu fim Só tem saudade E fez tudo ao contrário E o contrário de rodear E foi mal E me lembrou de que te amava, né? Agora é tarde Vem atrás do meu fim Só tem saudade E fez tudo ao contrário Pra me deixar mal E o contrário de rodear Foi mal, foi mal Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, 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 tchau